Pra ficar com o seu amor, eu já vi de tudo Proclamei a desenho desunião do meu mundo Pra ficar com você, eu já vi de tudo Proclamei a desenho desunião do meu mundo Deu uma chance a você, que não deu a mim Admita que eu, sou mesmo um desligado assim Trazendo metas sem resoluções De chegar a algum lugar Eu traço metas sem resoluções Sem sonhar em algum lugar Todo tempo penso em você Todo tempo penso em você Pra ficar contigo Eu perdi até meu abrigo Pra ficar com o seu amor Eu fiz pressa Uma prece pra você Talvez não poderia Talvez pra você Faz isso E tá certo Faz isso Pra fazer bye Pra ser Obrigado.